Alô galera do meu canal, aqui mais uma oração de São Miguel Arcanjo, a segunda oração de São Miguel Arcanjo para proteção, como eu havia falado. Você pode acessar o meu canal e vai ver que tem várias orações da playlist de orações de Vêutico Barbosa, que é Vêutico Barbosa, aquele abração. E desde já estou pedindo a sua ajuda na questão de se inscrever no meu canal e ativar o sininho, deixar o seu like, não custa nada, para que o meu canal venha a crescer. É muito difícil manter um canal desse. Isso eu sei porque na prática é muito conteúdo que a gente tem que procurar para disponibilizar para vocês, para vocês estarem assistindo. E essa playlist de oração é muito útil. Você pode pegar um caderno, comprar um caderno e anotar elas para o seu dia a dia. Hoje eu vou trazer aqui a segunda oração do Arcanjo São Miguel, São Miguel Arcanjo, que você pode orar todos os dias, pedindo proteção para você e para a sua família. Quero avisar para você também que se você puder acender uma vela branca, quando você for fazer essas orações, é muito bom, porque a vela ajuda a firmar o plano espiritual. Então, quando você acende uma vela, você está firmando a luz divina. É uma simbologia. Você está firmando a luz divina na sua vida. Então, vamos lá para a segunda oração de São Miguel Arcanjo. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os emburtes e ciladas do demônio. Instante e humildemente vós pedimos que Deus sobre ele impere e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. É isso aí, gente linda do meu canal. Essa é a segunda oração de São Miguel Arcanjo, que eu trago para vocês, para que haja proteção no seu lar, proteção da sua família. É uma oração muito bonita, onde pede para que esse grande guardião, esse príncipe guerreiro, esse arcanjo, venha proteger a nossa família durante todos os dias, todas as noites. que quando você sai para trabalhar, você nunca sabe, no mundo que está hoje, é a violência, acidentes, assaltos, roubos, muita negatividade no mundo. As pessoas não querem mais saber das coisas santas, não querem mais saber do conhecimento, só querem saber de coisas fúrteis e que não levam a nada. E essas noites ajudam você a chegar mais perto de Deus, certo? Ele guarda você no trabalho, nos seus negócios, protege os seus bens, porque com certeza você suou bastante para ter. Seus filhos quando vão para a escola, quando vão trabalhar, seu marido. Então, é uma oração muito boa que você pode fazer para a proteção e escudo da sua família. Aqui é a Veúdico Barbosa. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva para que o meu canal venha a crescer. E comente também, deixe o seu comentário aí embaixo, que eu vou estar lendo todos os comentários das pessoas que acessam o meu canal e que compartilhem com a gente as suas ideias. Aquele abração de Veúdico Barbosa, que o Papai do Céu proteja cada um de vocês.